Oi maravilhosas, vídeo novo aqui no nosso canal e agora eu estou aqui no provador da Rene Ai gente, hoje eu vou fazer duas lojas, vou fazer Rene CA Já estou aqui com esse vestido lindíssimo, olha só isso aqui minha gente, esse azul claro sabe Gostei do decote dele, ele desenha bem o seio, o comprimento dele é um comprimento longo né Olha só, e é um vestido E3 Marias, deixa eu aproximar para vocês verem o detalhe dele Que ele tem uma textura assim que fica amassado, tá vendo? Mas é da peça mesmo, tá gente? É bom que não precisa passar né minha gente, adoro isso Olha só, ele é forrado tá, o forro é da mesma cor aqui do vestido Tem esse decote em V e tem um nó aqui que a gente dá né, para deixar a alça mais firme tá A gente dá um nó e ela fica assim Ai gente, achei lindíssimo né Ai gente, pensando aqui, para quem vai no chá de revelação, para a mãe no caso né Olha só, um vestido azul Mas no caso seria que ser branco né gente, que é revelação Mas enfim, olha só as costas dele como é linda Olha só isso aqui minha gente Ai gente, ele tá perfeito, amei essa peça Mais um vestido aqui gente, olha esse vestido como tá lindo também Gostei da cor dele, acho esse tom de marrom Um marrom assim, cara de rica sabe, um marrom mais chique E ele é todo de crochê Olha só isso aqui gente, o ponto dele é lindíssimo Tô mostrando aqui para vocês que ele tem forro, tá vendo? O forro é uma malha, é uma peça que desenha bem o corpo né Ele fica bem assim certinho, marca bem a cintura Achei lindíssimo E tá vendo que o ponto dele vai mudando, tá vendo? Os desenhos né, vão mudando ao longo do vestido Achei ele lindo, comprimento longo também A alça dele é a alça mais grossa, dá para colocar com sutiã tá? Que não aparece O desenho aqui né, do decote também ficou muito bonito E é uma peça assim que modela bem o corpo Ai gente, achei lindíssimo Aqui gente, esse daqui dá para usar no chá revelação Que a gente não sabe né, a cor né, se vai ser menina ou menina Então para a mãe seria uma ótima opção de look Olha só, achei lindíssimo né Quem tá nessa região mais litoral, nesses lugares tá fazendo mais calor ainda né Aqui numa cidade gente, nossa tá calor demais Nem parece que é outono E na cidade de vocês, como é que estão? Como é que está né? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Eu achei ele lindíssimo tá? Não fica transparente porque tem o forro E o ponto dele é muito bonito Outro vestido aqui, o nosso provador está recheado de vestido Então já deixa seu comentário aqui Qual dessas peças aqui vocês estão gostando tá gente? Ou assista o vídeo todo para depois deixar aqui para mim Qual dessas peças vocês mais gostaram? Esse vestido tá perfeito gente, olha só isso aqui Não gente, amei o desenho que ele faz aqui no seio A alça ficou muito folgada, tá vendo? Mas aqui se dá um pontinho fica ótimo né? Mas no resto aqui do corpo O tamanho dele ficou perfeito Tem esse drapeado aqui no seio Tem essa abertura aqui mais embaixo Marcou bem a cintura E depois ele fica mais solto Lindíssimo Esse tom de azul é um tom aí Que vai estar super em alta agora no outono e inverno né? O fechamento dele aqui gente É com zíper na lateral, tá vendo? Um zíper invisível Às vezes eu não gosto desse zíper Que ele fica agarrando para fechar né? Mas enfim O bom dele é que ele é invisível Não aparece na roupa Nas costas é assim É uma peça muito bonita Esse vestido é muito confortável E eu gostei dele bastante Esse tecido dele aqui minha gente É uma viscose E ele não fica transparente, tá? Lindíssimo Amei Amei a essa região aqui do seio, sabe? Desenhou bastante Ficou bonito E mais embaixo ele fica mais solto Eu estou apaixonada por esse conjunto aqui Meninas Olhem só isso aqui Eu tô amando mais a saia do que a blusa Mas eu achei a blusa muito bonita né? Amei gente Amei, amei, amei Isso aqui veste muito bem A saia, o tecido é um tecido mais grosso Sabe? Mais encorpado Olha só O material da blusa aqui é tipo um linho E tem esse desenho aqui na cor azul Que ele é bordado Gente, que rica essa peça Dá pra deixar fechado até em cima Mas dá pra deixar abertinho assim Fechado até em cima eu acho mais chique Mais estiloso, sabe? E é um cropped, tá gente? Aqui na frente fica torcidinho Tá vendo? Daí eu gosto de colocar assim um pouquinho Por dentro da saia Pra ficar bem, sabe? Bem certinho Porque assim parece que é um vestido A saia é perfeita, gente Não tem nem o que falar dessa saia Porque ela é perfeita demais Tem uma fenda aqui O comprimento dela é um comprimento mais curto Mas não é tão curto, né? A cor tá muito bonita Esse tom mais claro Com esse tom de azul ficou muito bonito Não é um creme, tá gente? Não é um creme Não é um branco É um creme E olha só O comprimento dela Adorei Apaixonada O material dela, gente É tipo uma sarja E a blusa atrás Ela não vai ter o desenho, tá? É só na parte da frente A gente achei lindíssimo Olha só O zíper aqui, né? Da saia O fechamento da saia É na lateral Gente, isso aqui Com a bota branca Vai ficar maravilhosa, tá? Usaria Super Colocava uma bota branca Uma bolsa branca E tô pronta E uma jaqueta branca, né? Meninas O que que é Esse look aqui? Não Eu tinha que colocar Uma calça jeans aqui Porque eu gosto Eu sei que muitos de vocês gostam E a combinação É com essa saia aqui Que tá perfeita Com essa saia não, gente Com essa blusa Ai, gente A cabeça não tá boa não Misericórdia Mas, enfim Com essa blusa Olha só Como essa blusa Tá perfeita Maravilhosa Amei Eu amo peças assim De um ombro só Porque eu acho mais chique, né? Valoriza bastante o look Porque a calça é básica Aí você joga uma blusa mais arrumada Pronto O look tá pronto É Do outro lado aqui A alcinha é bem fina Tem esse drapeado aqui, né? Olha só a manga É uma manga que tem mais volume, né? Tem elástico no punho também Amei, gente Perfeita E a calça também tá muito bonita, né? É uma calça de cintura alta Ela tem uns desenhos aqui Bem discretos, né? Os desenhos A lavagem dela É uma lavagem bem clara E a cintura dela É uma cintura, assim, super alta Eu quis pegar essa de cintura mais alta Porque o cropped, né? É mais curto E eu não gosto de mostrar a barriga Então Olha só como ficou bonito Mas, gente Eu tô apaixonada demais nessa blusa Olha só atrás A calça vestiu muito bem Acho que deixou o corpo bonito, né? Modelou Gostei bastante da calça, tá? Mas minha paixão mesmo Foi essa blusa E essa cor Já falei pra vocês, né? Esse tom de azul Vai ser aí a cor do momento É... No outono e inverno Gente O que vocês acharam desse look aqui? Ai, eu amei Estou muito apaixonada com essa blusa A calça também é maravilhosa Estou aqui, meninas Agora Na loja da C&A Ai, gente Olha só que fofo Esse vestido Amei É uma peça delicada Romântica Bem feminina, né? O fundo dela É um preto Tá parecendo que é um azul Porque a luz tá estourando Mas é preto, tá? A alça fica um pouco franzida Esse decote aqui reto O material dele é uma viscose Eu amei ele, gente Porque ele marcou a cintura E mais embaixo ele fica solto, né? Achei super feminino Super delicado Uma peça assim mais romântica Descontraída Ao mesmo tempo leve E atrás, minha gente Ele é assim Achei lindíssimo O tamanho ficou certinho, tá? Não ficou nada folgado Nem as alças Nem nada E também não tá apertado, não Pronto Nessa luz aqui Dá pra vocês verem melhor Que ele é preto, preto mesmo Ai, gente Lindíssimo Amei esse vestido Colocaria com a bota Rasteira Sem salto E com a jaqueta preta por cima Ficaria ótimo Mais um look aqui Na loja da C&A, minha gente E esse daqui Com tricô, né? Que se pegar esse tricô branco Porque tricô branco, gente A gente tem que ter um Porque combina com tudo Daí eu peguei também Esse short saia Olha só Ele é mais curto Mas a vantagem dele Porque ele é short saia, né? Ele ficou mais fogadinho Na coxa Aqui ele tem esse detalhe Da fivela Tá? Que é tipo um cinto, né? Aí se fecha aqui E esse material sintético Fake É... Gostei também da blusa Olha só os detalhes Que essa peça tem O punho, né? Nessas cores aqui Tem esse decote em V E eu amo o tricô Porque ele tem vários pontos Diferentes, sabe? Acho maravilhoso E atrás ficou assim Olha só Um look assim P&B, né? É... Clássico Só jogar uma bota aqui Minha gente Que tá lindo Tá ótimo Tá pronta pra ir Pra qualquer lugar Deixa eu mostrar pra vocês O real comprimento Da blusa Que eu gosto de colocar Por dentro assim Da peça de baixo Porque eu acho mais bonito Mas olha só O comprimento dela É um comprimento bacana, tá? Gostei demais Desse look Principalmente desse treco E pra finalizar aqui Gente Olhem só Esse look Amei Calça preta Minha gente A gente também tem que ter Uma calça preta Porque dá pra usar Em vários lugares Em diversas ocasiões E o que que é Essa blusa verde Maravilhosa Perfeita Ela tem a gola Bem alta, né? Aqui, gente O ponto dela Fica vazado Tá vendo? Dá pra ver a pele Aqui, ó Fica tipo trançado E aqui no braço Também ela fica vazada Ai, gente Chiquérrima Essa blusa Que estilo é esse, minha gente? E o tom do verde Tá muito bonito A luz tá estourando, gente Mas a calça Tá vendo? Ela é um preto assim Bem escuro, tá? O tom do preto dela É bonito Cintura alta Ela é uma calça flare E ela é aquela calça Que fica mais certinha No corpo Mais colada, né? Então eu quis colocar Na parte de cima Esse tricô Que ele tem mais volume, né? Aí fica Na parte de baixo Mais apertado Só que na parte de cima Fica mais folgado Eu gosto aí Dessa forma Gente Então finalizando O nosso vídeo Por aqui Se inscreva no nosso canal Se você não for inscrita Já deixa muito like Nesse vídeo Me sigam lá no Instagram Que eu posto os meus lookinhos Que eu uso no meu dia a dia Por lá Beijo no coração de vocês E fiquem com Deus Adeus